O Governo propõe para o Presidente da República a tu renova esta emergência para o Dalla-Sanlu-Ressengualo. O Governo propõe para o Presidente da República de fonte SARS-CoV-2 no NEM pela Proteja Saúde Pública no Capacidade e Resposta ao Sistema Nacional Saudiniano. O Governo propõe para o Presidente da República a presidência, mas fulano tudo. Hoje, no fim do mês de Dané, o Anjira já foi e ainda tinha presidente da República que convoca órgão CIRA, Conselho CIRA, Conselho de Estado, Conselho Superior de Defesa e Seguraça. Se tinha presidente, se isso vai em parlamento, não se parte do governo se vai em parlamento, se vai em parlamento onde explica, esclarece que o governo tem renovação do estado de emergência para o ano de outubro. Trinta dias, hoje em maio. É claro que agora o estado de emergência é vigente, mas foi em outubro, mas agora o governo decidiu que o presidente da República para o ano de outubro. Enquanto o estado de emergência dala sanulresinghito, se remata e loron ruas nulresencia fulano e dané, no estado de emergência, badala sanulresinghualo, tam e em vigor e loron tolunulu fulano e dané, o Anjira, Parlamento Nacional, autoriza o nascer estado a promulgar. Agustin da Costa, Ferdi Soares, Xiamen. Amém. Amém.